Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixa o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, segundo as últimas notícias aí da imprensa, o Flamengo finalmente conseguiu fechar a contradação do meia do volante Alain do Atlético Mineiro. É isso mesmo, tá nação? Alain é o mais novo reforço da equipe do Mengão para a sequência aí do ano e obviamente os demais anos que estão por vir, tá? Segundo aí as informações, o Flamengo cedeu ali ao que o Atlético Mineiro estava pedindo, tá? O Atlético Mineiro também cedeu uma parte, digamos assim, cada um cedeu um pouquinho e chegaram a uma coisa, tá? O Atlético Mineiro queria 9 milhões de euros, que daria em torno ali de 45, 46 milhões de reais, mais ou menos isso, tá? Pelo jogador. E o Flamengo iria pagar este valor, mas iria pagar ali, digamos assim, o valor parcelado, tá? Ia dar uma pequena entrada, digamos assim, e o resto pagar parcelado. O Atlético Mineiro não queria e então o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros, que dá algo em torno de 40 milhões de reais para o Atlético Mineiro. Daria ali a maior parte à vista e o restante, o pouco que ficasse, daria ali então de forma parcelada. E o Atlético Mineiro dessa forma então aceitou, já queria receber praticamente toda a grana à vista. Então aceitou o Atlético Mineiro e o Alain é o novo reforço então da equipe do Mengão, beleza?